Seguindo adiante, a gente vai então para o virabrequim, para isso eu vou virar aqui o bloco para facilitar. O virabrequim vocês podem se guiar pela tabela aqui do manual, tanto para o mancal principal do bloco, quanto para os mancais aqui de colo de biela, certo? Então isso aí dá para se guiar sem problemas, foi o que a gente fez, no caso a gente mediu aqui com o micrômetro, colocando, como aparece melhor aqui, enfim, a gente mediu aqui essa parte do virabrequim em mais de um ponto, inclusive. Deu aqui para nós, muito próximo aí, 56.72, 56.73, 56 milímetros, né? E olhando aqui no que está descrito aqui na próxima medida, que lembram que teve que ser feito aqui um processo de retífica aqui no virabrequim. Então, olhando aí o que diz que tem que ser feito aí na próxima medida, ou as medidas, né? Do 0,25. Ele deveria estar entre 56.726 e 56.746. Então o nosso está com 56.720, 730, então está bem próximo do mínimo para o mediano. Então está ótimo, está certa aí essa medida. E da mesma forma a gente mediu aqui dos... o alojamento aqui, o bancal da biela, e a gente teve aí 40.51, né? Um deles, 40.49, sendo que aqui foi feito também o processo e foi passado para 0,50, em vez de 0,25. Em vez de pular uma medida, pulou duas. E seguindo aqui pela tabela, 0,50, 40.49 a 40.51. Então a gente está perfeitamente aí na medida que deveria ter. Para quem não entende muito bem essa questão de medidas, né? Imaginem que tem ali o padrão, o diâmetro padrão, por exemplo, 50. Vamos falar assim, dessa forma, talvez fique mais fácil. A gente tem ali 50 milímetros, que seria 50.00. Digamos que a próxima medida é 25 milímetros, ponto 25 a mais. Então 50.25. A segunda sob medida seria 50.50. Enfim, alguma coisa nesse sentido. Tem bastante vídeo falando sobre isso na internet também, então não vou gastar muito tempo nessa questão. Então a gente tem essa medida aqui. Tendo com base aqui essa medida, a gente calibrou lá o nosso micrômetro. Pegamos novamente o súbito. Lembram daquela... Que é esse D. Coisa que eu te falei, como eu falei para vocês. Aqui o micrômetro, aqui o súbito. Calibramos aqui a distância. A gente tem daí o súbito com uma tolerância para cima e para baixo. E a gente colocou aqui o súbito nas bronzinas aqui dos mancais. Os mancais aqui principais, né? Então a gente colocou ele aqui. E aí a gente teve um pequeno problema. Com essa informação, tendo essa diferença de medida, sendo isso a única coisa que ficou aí de diferente, eu optei por ir lá na retífica de novo, falar com o pessoal lá. Expliquei para eles, perguntei que tipo de medida que eles usavam. Eles me disseram que eles normalmente deixam aí entre 0.05 e um décimo, 0.10. Então eu falei que pelo meu manual técnico aqui, essa informação, essa folga não era correta. Pelo manual aqui, isso deve ser entre 0.009 e 0.056. A tolerância e a folga entre o virabrequim e as bronzinas. Falei também que além disso eu tinha consultado aí o manual da Mali, que tem a mesma informação que o meu. Consultei também um guia e um manual técnico de manutenção da própria Ford, da Austrália, que tem a mesma informação que esse guia aqui. Então, essa informação teoricamente é para estar correta, tá? Então, tendo isso em vista, o que eu achei de repente é que a marca dessa bronzina aqui, que era Suloy também, que a marca da bronzina poderia de repente indicar uma folga maior que as outras marcas. Então, o que eu pedi para eles lá foi para que eles trocassem as bronzinas, então, por uma outra marca para que a gente testasse. Eles colocaram aí então agora, pegaram lá para a gente testar um jogo de metal leve, montamos aqui no motor, a gente deu o torque certo aqui no bloco e na medição ali de cara a gente já encontrou valores entre 0.04 e 0.05, ou seja, dentro da tolerância aí, dentro da folga realmente especificada. O que eu tiro de conclusão é que, possivelmente, aquela marca ali de bronzina, ou ela segue um outro padrão, ou estava, de repente, fora de um padrão de qualidade ali. Não sei dizer realmente o que é e o que não é nesse caso, né? O ideal talvez seria ligar lá para o 0800 aí da... Hum, Tacal é a marca da bronzina. Então, só reiterando, a marca da bronzina que tinha antes era a Tacal. Então, talvez uma opção seria ligar para o 0800 da Tacal e confirmar essa informação da folga. Mas, como já foi feita a troca aqui nesse motor, eles colocaram aí outra marca para mim sem um custo adicional, por mais que eu ache que a Metal Heavy é a mais cara que essa Tacal, mas não me cobraram nada. Então, para mim, ok, né? E ficou dentro da especificação aqui que eu precisava. Então, das informações que a gente tem, das folgas que a gente precisa medir, dando uma conferida aqui... Vou só mostrar mais uma vez o livro. Dando uma conferida aqui nessa lista, isso é o que a gente precisa ver agora. Ainda sobra, que nem eu comentei, para medir a folga do anel no cilindro e a folga do anel nas canaletas aqui, que é o que eu vou fazer aí na sequência. Mas, com relação ao bloco, com relação ao bloco, com relação às medidas aí, está tudo certo, tudo fechou corretamente agora. Consultando aqui com o meu manual e com os outros que eu achei na internet, então, tenho a certeza que a informação está certa e vou disponibilizar para vocês aí, para que vocês também tenham essa informação de uma forma fácil. Uma informação que eu acho que é interessante compartilhar com vocês, porque eu não sabia, não tinha visto em nenhum lugar, só depois que eu fui ler aqui no meu manual, é que esses parafusos aqui da biela, ao menos no meu manual, falam que ele deve ser substituído. Cada vez que a gente troca, tem que tirar aqui esses parafusos aqui. antes de dar o torque novamente, a gente precisa substituir eles, porque eles esticam aqui e podem quebrar. E, realmente, fiz o aperto usando o torque recomendado, mas, no meio do caminho, um dos parafusos aí estourou. Então, eu vou ver se eu encontro esse parafuso novo para comprar, para tentar seguir a recomendação aqui. Porém, se eu não encontrar, o que eu vou ter que tentar fazer é usar os parafusos antigos aí, torcer que tenham estourado enquanto eu estou dando torque. Então, o torque é 4kg e mais 90 graus depois. É bastante coisa isso. E eu, realmente, acho que pode ser que outros parafusos estorem, né? Então, eu vou tentar encontrar um outro jogo aí. Uma outra coisa que eu precisei comprar foi o jogo de parafusos do cabeçote. Esses parafusos aí também é recomendado, que depois que é feito o aperto deles, né? Pode ser usado, no máximo, mais uma vez o parafuso, sob pena e sob risco de estourar eles, porque eles também podem estourar ali na elasticidade. Então, o que eu fiz, eu já comprei um outro jogo. Evitar, porque eu já usei esses parafusos antes de ter o manual, eu já tirei, botei, já usei eles umas 4 vezes, sendo que eu só podia usar duas, né? Não quis correr o risco. Não foi barato, foi uns R$90,00 aí o jogo desses parafusos, mas eu acho que é mais barato que eu ter que levar de novo para a retífica para eles tirarem algum parafuso quebrado aí dentro do bloco. Me dei conta que eu não falei aqui sobre a folga do... aqui da bronzina da biela para o virabrequim. A distância aí é semelhante à distância do virabrequim para os mancais. 0.006 a 0.060. No meu caso aqui ficou em 0.5 e 0.4. Então, 0.050 ou 0.040 está dentro da especificação, está certinho. Então, o próximo passo agora é medir a folga dos anéis de pistão no cilindro e dos anéis de pistão nas canaletas. Então, deixa eu virar a câmera aqui para baixo para começar a fazer o processo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí